Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá um like e compartilhar, beleza? É o seguinte galera, ainda a polêmica da questão do público nos estádios, né? Muito puxada aí pelo Flamengo. E o Flamengo reforça a liberação pra jogar com o público e bate o pé, né? O Flamengo diz que decisão judicial se cumpre e que enquanto ele tiver a decisão a favor dele, ele vai usar. E tá, nesse caso ele tá certo, né? Então, aí ó, olha o posicionamento do dirigente do Flamengo, no caso o Danchi, né? Rodrigo Danchi. Flamengo obteve uma medida liminar no STJD, de lavra do presidente Otávio Noronha, que ele permite jogar com o público nos jogos em que for mandante nos campeonatos promovidos pela CBF, né? Enquanto válida, a decisão supera qualquer outra de nível inferior. Decisão judicial se cumpre. Ademais, temos que respeitar os espectadores, telespectadores, patrocinadores e investidores. O bom jogo se joga no campo, 11 contra 11. A ComaEbol já superou essa discussão de jogo de ida e volta. A entidade percebeu que não tem que ficar imiscuindo. Palavra estranha, né? Imiscuindo. Nunca tinha ouvido essa palavra, mano. Imiscuindo. Imagina. A entidade percebeu que não tem que ficar se imiscuindo nesses assuntos técnicos dos governos locais. Público é fundamental para o bom desenvolvimento do futebol. Quem deve cuidar disso é o prefeito. Sede o jogo. É, pois é, né? Aí o Flamengo tá na dele, né? Vai lá, vai usar. Tem a liminar, pode ter o público e já tá vendendo ingresso. E desde sexta, de hoje à tarde, já tá sendo vendido ingresso lá no Flamengo online, né? É, meu, ele não quer saber, não. O torcedores interessados em garantir o ingresso deverão comprovar a vacinação contra a Covid nas duas etapas. Primeira e segunda dose. Ou, na única, casos para Janssen, né? Aquela vacina que pode ser uma dose só. Além disso, o Flamengo ainda deverá apresentar um teste de antígeno ou PCR com um resultado negativo que deverá ser feito em um dos laboratórios credenciados pelo próprio clube, né? Ou seja, vamos lá. Regras de acesso ao estádio. Esse aqui é mais importante, ó. Você que quer ir lá assistir o jogo, né? Torcedores com 50 anos ou mais, comprovante de segunda dose ou dose única. Tem que tomar as duas doses da vacina para ir para o jogo. Torcedores de 15 a 49 anos, comprovante de primeira dose ou dose única. Então, você está com uma dose, você vai. Se o cara tiver mais 50, tem que ter as duas. Menos de 50, pode ser uma só ou uma dose ou aquela única da Janssen, né? Além disso, um teste de antígeno ou RT-PCR com resultado negativo também deverá ser apresentado. O teste deve ser realizado em um dos laboratórios credenciados que o Flamengo vai divulgar a lista desses laboratórios entre 21h30 da segunda-feira e 16h do dia do jogo. Menores de 15 estão fora, não pode jogar. Então, se você está afim de ir, tem que seguir esses passos aí, ó. Ir para o jogo. Agora, será que vai ter jogo, né? Esse é o ponto, né? Será que o Grêmio vai jogar? O Grêmio vai peitar aí a CBS, peitar todo mundo e não vai para o jogo, né? A CBS já se posicionou dizendo que não é para ter público. Fizeram aquela reunião entre 19 clubes lá, mas eu não sei se está bem posicionado o negócio, né? Será que a CBS não vai ter o jogo? Vai anular o jogo? Não vai? Não sei. A gente não sabe, né? Sei que o jogo está lá, tem a decisão de eliminar, os caras podem jogar, está liberado pela prefeitura, pelas autoridades competentes, né? Eu acho que o CBS não tem, neste caso, não tem controle nenhum, nem pode, né? O CBS cuida do futebol, da saúde, são as autoridades, né? Então, não sei qual vai ser a atitude da CBS. A não ser se ela botar uma lei lá, que sabe que FIFA, CBS, os caras são, quando quer fazer alguma coisa, faz, né? Quer dizer, botar uma lei lá dizendo que não pode jogar, que nem não é para ninguém ter regra do campeonato. Aí, talvez, ela pode querer fazer alguma punição, alguma coisa, mas eu não acredito, né? Porque, a essa altura do ano já, começar a dar esses B.O. aí, parar campeonato, não ter jogo, vai ser meio complicado, o prejuízo vai ser enorme. Sabendo que as pessoas já estão quase tudo vacinadas, acho que não vai ter erro, não. Mas, vamos aguardar para ver o que acontece, né? Quais serão aí, os acontecimentos nos próximos capítulos aí, né? Até então, Grêmio, Flamengo e Grêmio, vai ter público, se o Grêmio for jogar, né? Vamos ver se o Grêmio vai, e vamos ver que o Grêmio vai, é... Se manifestar mais do que já se manifestou aí, dizendo que não iria jogar contra o Flamengo se tiver público, né? Vamos aguardar. Se bem que o Grêmio já está mais que perdido, né? Vai ganhar de 5x0 o Flamengo? Não vai, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos aguardar aí, beleza? Até mais. Tchau. Tchau.